A Vant A6, você tem a pronta entrega aqui na Audi, Sorana? É claro que sim, a Vant A6 na cor preta, tá? Esse carro é maravilhoso. Tá lindo, realmente. É um carro que reúne tudo que você imagina de uma Vant. Espaço, conforto. E o dólar desse carro é o dólar de R$ 1,49. Tá congelado a R$ 1,49. E olha só, a coisa é a seguinte, você pode vir pra cá, você vai sentir esses carros, vai fazer seu test drive, ele tem quase toda a linha A4 a pronta entrega, não tem? Praticamente toda a linha A4 a pronta entrega. Tem o TT, tem o A3. Temos o S8. A S8 é exclusividade, né? Olha que carro. São 360 HP? 360 HP, motor de 40 válvulas, que faz de 0 a 100 em 5.4. É impressionante. Realmente. Não, e o conforto, o design, a segurança, a leveza. É só puxar aqui, né, Laerte? Vou puxar aqui, você vai ver. A leveza, olha só, olha isso, ó. Tá vendo que maravilha? Que carro. E a parte interna, o conforto, é toda tecnologia reunida nesse carro. E a parte interna de tecnologia que faz desse carro um dos carros melhores carros do mundo. Com absoluta certeza, olha, um carro que você vai levar pra garagem da sua casa e vai curtir, e muito. Antes, venha pra cá, né, sinta direitinho como é que é o carro, você vai gostar com absoluta certeza. Inclusive, a Audissorana também tem endereço de seminovos que eu vou passar pra você. Te aguardando de segunda a sexta, das nove até as sete, sábado das nove até as seis, domingo das dez até as duas. O novo endereço do showroom de seminovos, Avenida Pedroso de Moraes, 1552, em Pinheiros, no final da Nova Faria Lima. Não tem como errar. Qual que é o telefone lá? 867-0002. E aqui, no showroom de novos, na Avenida Brasleme, 268, na Casa Verde. O telefone aqui. 857-2933. Audissorana. Quem vende mais, faz melhor. É só conferir.